Olha, oito anos depois, policial militar acusado de tentar matar o homem, senta no banco dos réus e família da vítima pede justiça. Após a tentativa de homicídio, meses depois, a vítima foi assassinada com requintes de crueldade. O julgamento do policial vai acontecer nesta sexta-feira. E a reportagem é de Rosi Lima. Veja. Edivaldo Souza está chegando aí o Dia das Mães, um dia onde geralmente se comemora com felicidade, com alegria, as mães ao lado de seus filhos. Mas nem sempre é assim, Edivaldo, infelizmente. E eu estou aqui agora com essa mãe, com a dona Gabi, que está segurando aqui a foto do seu filho. Que foi assassinado com requintes de crueldade no dia 29 de março de 2003. Mas ele já havia sofrido uma tentativa de homicídio no dia 15 de julho de 2002. Amanhã, Edivaldo, sexta-feira, vai ser o julgamento do Marilson Silva de Souza, que é o PM, o policial PM. O Johnny Mirko, filho da dona Gabi, ele foi cruelmente torturado. Como foi que seu filho foi encontrado, dona Gabi? Meu filho foi encontrado, jogado numa bala, todo amarrado. Quando ele chegou no ML, que eu trabalho também lá, eu sou policial, ele estava com o rosto todo queimado de cigarro, nariz não tinha, porque bateram tanto. Cortaram a perna dele, aqui cortaram, costuraram com ponto cruz, vermelho. Fizeram, torturaram da maneira mais cruel, mais covarde. As pessoas que fizeram isso com meu filho não são seres, não são gente. Eles são monstros, porque fizeram o que fizeram com meu filho. Agora eu peço para a justiça, que se faça justiça. Eu perdi o único filho que eu tinha, gente. Era o único filho. Meu filho ia fazer 40 anos, não deixaram o que ele fizesse. Deixou quatro filhos. Eu perdi a única coisa que eu tinha, que era meu filho. Eu tenho duas filhas. Por que tanta crueldade, gente? Por que mata? Deus dá a vida para a gente com um presente. Ninguém tem o direito de tirar a vida. Por que que tiraram dessa maneira, meu filho? Não deram tempo dele se defender. Amarraram, torturaram, torturaram, até que um filho foi meu. Eu peço para todas as pessoas que perderam o ente, querido. Que ajude amanhã. Vamos, gente, pedir justiça. Para que não fique mais um caso aí no julgamento. Edivaldo, o grande desespero da dona Gabi é porque o policial militar, que vai ser julgado amanhã, ele vai ser julgado apenas pela tentativa de homicídio que aconteceu em 2002, no dia 15 de julho. E não pelo homicídio com requinte de crueldade que aconteceu já em março de 2003. Inclusive a gente verifica aqui, o Jean vai mostrar aí para os nossos telespectadores, existem vários cartazes, Edivaldo. Vários cartazes pedindo justiça, pedindo que ajude a dizer não à impunidade. Eu perdi meu filho, o único filho que eu tinha, e só peço justiça. Rosi Lima, para o Gazeta Alerta.